Olá, muito boa noite, Estação Hamburgo desta sexta-feira, hoje 20 de janeiro de 2023, está no ar, direto para o nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, para o nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também através dos aplicativos para Android e iOS, através do site valetvplay.com e está rolando a nossa live no Facebook e no YouTube para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 5199-750-1414. Horários alternativos através dos canais 14 e 6 da NET Claro ou no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de mercado, feiras e eventos, energias da natureza, Sebratel e JG Serviços. Obrigado aos nossos apoiadores culturais desse nosso programa. E hoje nós montamos uma bancada muito especial, ainda celebrando os 120 anos da nossa Segrede Pioneira. Eu fiz um desafio para o nosso presidente Tiago Schmidt para que a gente fizesse aqui uma roda de memória para recuperar um pouco dessa história desse que é o primeiro filme de ficção sobre o cooperativismo que se tem notícias no mundo, diga-se de passagem, não só no nosso país, e que a gente pudesse recuperar um pouco da história desses 120 anos, desse momento que a gente viveu muito especialmente no Festival 120, e que a gente se interneceu, se alegrou, se imaginou parte daqueles primeiros dias do lançamento lá atrás da Segrede, do que na época era a Segrede, lá no distante 28 de dezembro de 1902. E hoje está com a gente aqui, parte da equipe de produção, e que participou também dos atores, dos artistas que fizeram parte desse belo trabalho, desse audiovisual, desse filme, O Caminho de Hans, que conta um pouco de como teria sido, a partir da visão dessa turma, de quem escreveu o roteiro, de quem imaginou tudo isso. Aliás, acabei de assistir, a Milena me mandou agora aqui, um pouquinho do lado B do filme, na verdade, que é essa parte do set, de como foi a constituição da ideia, de como foi as filmagens, no meio de uma pandemia, claro, num momento não tão dramático da pandemia, mas ainda com todos os cuidados, com necessidade de todos os cuidados, e a gente teve a oportunidade de acompanhar isso aí. Coisa linda também, esse nome. É o Caminho de Hans e tem o Caminho do Filme, que é o nome do documentário, que conta um pouquinho dessa história também. E recebendo aqui, vou apresentar um a um deles, e dar uma boa noite a cada um deles, para que a gente possa começar a conversar. Ao final desse programa especial, a gente vai exatamente assistir junto o Caminho de Hans. O Leonardo Peixoto, nosso querido amigo, parceiro da nossa Vale TV, de alguns projetos. Muito boa noite, Léo. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite a quem está em casa. Vai ser um prazer trocar ideia sobre esse nosso filme, essa nossa aventura, que foi rodada no passado. Presidente da Secretia de Pioneira, Thiago Schmidt, que honra te ter com a gente. Muito boa noite, presidente. Alegria toda nossa, Rodrigo. Obrigado pelo convite, pela ideia, pelo desafio. E que bom que a gente conseguiu montar essa bancada, de fato, ficar sendo também um registro histórico dessa ousadia, dessa inovação, que foi fazer um filme de ficção sobre o cooperativismo, um filme de época, mas mostrando, acima de tudo, o que mais me alegra, toda a potencialidade da nossa região, toda a capacidade que a nossa região tem também para a produção de arte. Esse é o ator principal do filme, né? O destaque, o protagonista. A gente pode pensar que seja o Padre Amstead, que, claro, é fundamental nessa história, que faz parte do filme, mas, principalmente, esse que é o cara que faz toda a costura do filme, né? Antônio Zeni, muito bem-vindo à nossa Vale TV. Que honra te receber aqui. Muito boa noite. Muito boa noite a todos. A honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite. E vamos trocar uma ideia de como foi fazer esse filme. Quanto, em que idade tu tens, Zeni? Eu tenho 15. E já tem uma filmografia invejável aí, né? Ah, não. Alguns trabalhos aí. Estamos... Chaves. Continuo estudando, continuo gravando alguns filmes. Eu trabalhei algumas vezes com o Leo, sempre uma honra. E hamburguense. E hamburguense. Fique-se registrado isso, né? A Milena Graves Graves, né? Graves, o aportuguesado. Ela que tem essa ascendência bretã. Ô, Milena, que honra te receber aqui. Parabéns pelo trabalho. E aí eu estendo, né? Porque a gente está falando do filme aqui, mas, bom, é uma parceria de tempos, né, Tiago? Mas os 120 começaram muito antes de um ano antes e terminaram... E não terminaram ainda, pelo menos, né? Muito boa noite. Muito bem-vindo. Obrigada, Rodrigo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui nessa bancada e poder trocar um pouquinho de ideias de como foi uma das ações que fizeram parte desse circuito de ações de comemoração dos 120 anos das Crede Pioneira. E muito lindo a gente poder fazer pela primeira vez, né? Uma coisa diferente para contar um pouco mais sobre a história do cooperativismo aí no Brasil. Conta para mim, mais ou menos, quantas ações foram dentro de todas esses... Mais de ano de... Entre mais ou menos 15 ações. Cada uma com a sua potência e o seu tamanho, né? O festival, inclusive, é uma delas. Só no festival, 120 anos, o festival 120 teve mais de 120 atrações, né? Exatamente. Então, cada ação, na verdade, se desdobrava em... Em outra ação grande. E assim por diante. Mas, com certeza, o filme é uma ação que vai deixar legada aí e não é só para a pioneira, né? É para o cooperativismo no mundo. Então, com certeza, vai repercutir ainda mais. Presidente, a gente está acostumado a conversar sempre com a Hertha, né? Todo mundo adora a Hertha. E eu tenho certeza que ele morre de saudade de fazer alguma coisa que não seja a Hertha também, porque é um artista extremamente versátil aqui da nossa região, que nos dá um orgulho enorme. Mais de 30 anos, vem aí 31 anos de curto arte, dia 1º de junho. E, olha, imagina fazer cultura lá no início dos anos 90, na nossa querida Dois Irmãos. Carlos Alberto Klein, Betinho, parabéns por... Eu não sei se dá para dizer que foi um... que ele foi o intérprete do Padre Amstead, ou que, basicamente, ele recebeu o Padre Amstead, assim, né? Ele recebeu. Ele recebeu. Muito boa noite, Betinho. Muito boa noite, boa noite. O pessoal de casa, boa noite a bancada. Muito bom estar aqui com vocês, falando de um projeto tão maravilhoso, né? Eu digo que, para mim, foi um presente, sempre é um desafio, né? Já quero agradecer pelo escolho, o Léo, trabalhar com o Léo, com o Antônio e toda a equipe, né? Acho que... Felipe Kahnemberg, que podia estar com a gente aqui, né? A mãe... O Felipe maravilhoso, todo eleito. Mas eu acho que o mais legal disso tudo é no set de gravações, a gente percebe o quanto a gente tem que ser um líder no momento que a gente faz um trabalho desse maravilhoso, né? Porque é realmente um... Eu, para mim, né? Que foi um presente para mim poder fazer esse trabalho, se estender um dia inteiro de gravações, de madrugada, né? O pessoal da equipe, o pessoal que monta o cenário, que troca a luz. Então, a gente realmente respirou uns dias, assim, de uma grande família. Ô, Betinho, tu pode apresentar a nossa sétima participante dessa bancada, por favor? Oi, boa noite, pessoal! 30 mil quilômetros numa mula. O padre em cima de mim aqui, ó, durante um mês, não ia ficar de fora, né? Pode apresentar? Por favor. Diana, essa amigona aqui, ó. Quem é a Diana, Betinho? É a mula do padre. O padre ficou, em segundos, né? Essa pesquisa, quase 3 mil quilômetros. Me ajuda, presidente? É, historicamente, dependendo da época, era por ano, mas pelos lugares que se tem registro, que o padre tenha passado, e na número de vezes que ele passou nesses lugares, só do que tem anotado, algo perto de 160 mil quilômetros, que ele percorreu ao longo da vida, no lombo da Diana, pra levar aí a mensagem do cooperativismo. Grande Diana. Ela tá sentada assim, ó. É, tá passando mal. Ela cansou. No festival, 120 anos, tava lá a Diana também, e disse assim, mas que linda essa Diana, disse assim, isso aí, o Diano. É o Diano. Era um menino, mas... A gente fez um mula parade. Mas foi um momento... Aliás, tem um gimmick da Diana também no Instagram, né? Tem. Dá pra botar o gimmick da Diana lá na marcação também. Tem que participar, né? Ô, Betinho, mas é um momento em que, depois no 120, o festival 120, já à noite, né? Chega o padre Amos, está em cima da mula, foi um momento de arrepiar, né, presidente? Foi. Foi. Muita gente, acredite, milhares de pessoas ali na praça, né? Lá em Imperial. E chega a mula, né? Ou o Diano, no caso. É o Natal Cooperativo, já é um evento tradicional na comunidade da linha Imperial. Realizado já pela... Foi a 11ª edição. E dentro dessas... Acho que é até importante o convite feito à Milena que ela participasse hoje conosco, porque ela foi a grande gestora, assim, e organizadora, orquestradora de todo o circuito de ações para celebrar os 120 anos. A gente já começou a conversar em 2020, com um ano e meio, quase dois anos de antecedência. E muito importante que... Quando nós sentamos para definir de que forma seria o comemorado 120 anos da Ciclédia Pioneira, Rodrigo, muito se falou de... Não queremos o convencional, não queremos o tradicional. Precisamos fazer coisas que tragam um ineditismo, que deixem legado e que, acima de tudo, envolva as pessoas. E de que forma nós poderíamos fazer isso? E daí veio a questão de um livro diferente, de um evento diferente, de um festival, até que veio a história... Normalmente, a gente faz um filme, né? Mas os filmes institucionais normalmente são institucionais ou documentários. E daí é que veio aquela pergunta, mas, espera aí, e por que a gente não faz um filme de ficção onde não seja um documentário ou a história sobre o padre? Por que a gente não retrata como era a vida de uma família logo após a constituição da cooperativa? Nós também pensamos em fazer... Nós fizemos um monumento também, inauguramos recentemente um monumento em frente à nova agência SEDE. Então, dentro dessas ações, o filme nasce... Acho que é importante trazer isso para o contexto, né? Ele nasce dentro dessa lógica de provocar a reflexão nas pessoas para que as pessoas diminuam o seu conhecimento sobre o cooperativismo, mas se enxergando numa história de vida e daí tu passou por essa situação, né, Rodrigo, naquele evento do dia 8 de dezembro, lá que a gente reuniu grandes lideranças e a imprensa da nossa comunidade, as pessoas assistiam o filme, mas lembravam da sua história de família, da sua história de vida, da história dos seus pais, dos seus avós e de tudo que eles passaram aqui quando colonizaram a nossa região e que, por vezes, a gente esquece. E a Hertha é uma pessoa querida na nossa comunidade que se esforça muito para que essas coisas não sejam esquecidas. E dentro da lógica do local, de valorizar aquilo que é da nossa região, a gente começou a se provocar também, mas a produtora precisa ser da nossa região, os atores precisam ser da nossa região, a gente consegue fazer algo de qualidade 100% da nossa região. E daí todo set de filmagem, né, Léo? É Nova Petrópolis, é Picada Café, são... E as pessoas vão olhar o filme e vão dizer que incrível, eu quero conhecer esse lugar e talvez passaram na frente e nunca tiveram o mesmo olhar com o romance que o cinema traz para os olhares, né? Eu posso abrir aqui como presidente da cooperativa, eu me inspirava muito no Quatrilho, na contribuição que o Quatrilho teve de trazer o olhar da identidade cultural e das belezas turísticas para a região dos italianos, né? E o quanto o Quatrilho teve essa contribuição foi por meio do cinema, a gente precisa reconhecer isso e por que não fazer mais vezes? Então, eu tenho certeza absoluta que enquanto se criou de pioneira foi o primeiro, mas talvez foi só a primeira vez, eu já tenho vontade de fazer um segundo, já existem muitas histórias, mas que não morra só no nosso caso que outras empresas também possam olhar para o seu negócio e ver de que forma eles podem contribuir também para divulgar o seu negócio, a sua atividade, mas de um formato diferente. Léo, qual era o principal desafio quando vocês discutiram o filme? Qual é a pergunta-chave? Ou qual é que foi a dor? Não, a dor acho que a gente queria ter feito até um filme maior, né? Que tem muita coisa para passar. Acho que a gente pode botar no plano, né? Mas o desafio era conseguir passar essa sensação toda que o Thiago está citando naqueles minutos ali de um curta-metragem, né? E, claro, fazer um filme de época que é sempre complicado, né? E a gente não foi para um pouquinho de época, é 1903, né? O fim é um pouquinho depois da fundação da cooperativa, então a gente foi e encarou um desafio grande ali, mas eu acho que a reprodução foi muito boa. Então, a história é para contar que no final do ano passado, um pouquinho antes do 120, eu estava fazendo outro filme em Nova Petrópolis, um longa-metragem que ela está em direção e a gente gravando em uma casa e aí não sei, não lembro como aconteceu, mas a dona da casa ficou sabendo que eu era o diretor do filme do Hans e aí ela veio dizer tu gravou o meu filho? A gente gravou na Linha Imperial e ela reconheceu o filho dela no Hans, né? Então, acho que essa força, assim, que o cinema tem e falei desde quando eu apresentei o meu roteiro para todo mundo lá, né? que a força da ficção é importantíssima de ser trabalhada e acho que é subutilizada ainda. Então, acho que a cooperativa abraçar a ficção para passar essa mensagem acho que dá esse pontapé inicial para mais pessoas pensarem nisso. E dizer aqui uma reprodução pessoal do filme na minha vida. Já fiz um outro trabalho de ficção para uma outra entidade que ainda não saiu, mas por indicação que já que eu tinha feito o Hans. hoje mandei o orçamento de mais um. Então, a gente acho que está gerando frutos para todo mundo. E o que coopera cresce. Quem coopera cresce. A gente tem criatividade melhor. Acho que uma coisa que vale ressaltar essa criatividade do Léo como produtor. A gente acionou cinco produtoras, algumas da região, algumas de fora. Passamos o mesmo briefing. Eu me lembro que eu estou fazendo a reunião com todo mundo e disse eu não vou falar nem a nem ver. Eu vou falar exatamente igual para todo mundo para dar oportunidades iguais. E o Léo foi a única produtora que saiu daquela questão institucional. Então, ele trouxe a história do Hans. Só que nessa história ele conseguiu colocar os sete princípios do cooperativismo. Ele conseguiu entrelaçar com a história do surgimento da cooperativa. E aí, a gente olhando que não tem jeito. Quando a gente leu o roteiro era muito longe. Muito longe em comparação à criatividade que ele pôs e o carinho com quem ele se dedicou para criar toda essa história. Como telespectador, me parece que o maior legado do filme é por que a gente deve ser cooperativo. Eu até acrescento um pouco... O que leva a ser, né? Rodrigo, para contribuir com a tua fala. Eu acho que a grande sacada do filme foi quando quem assiste vê a ficção, enfim, permite a gente sonhar. e isso eu acho que quem olha ou curta, quem vai assistir, eu tenho certeza absoluta que vai se enxergar ali, que busca aquele sonho de economizar, de buscar, de desafiar. Eu acho que o Hans mostra isso muito no filme. E eu acho que isso é muito legal. Para mim, isso foi um dos pontos altos do filme. A gente hoje vive um momento muito difícil das pessoas não acreditarem mais em si, de acharem que dá. Eu acho que ele mostra isso muito leve. Nada é forçado tudo é muito natural. É um processo natural ao caminho do antes até chegar no padre, até chegar na cooperativa. Eu acho que esse, para mim, é o grande legado do filme. Eu acho que esse é o grande legado do curta, que nos permita, de novo, a mostrar, sim, é possível. E por que não, através do cooperativismo, do sonho, de buscar, e não desistir. Eu acho que o filme mostra muito bem isso. Quando tu fala isso, tu fala de acreditarmos em nós, mas acreditarmos na união do mundo de nós. De todos nós. Que a união é um grande legado desse cooperativo. Com certeza. E ele mostra isso, ele deixa isso muito claro. Mesmo que a família, os pais ali, mas nenhum momento o pai diz não faz. Ele questiona, mas ele também não cria uma barreira. Então, acho que isso é muito bacana. Faz com que ele não desista do sonho dele. Ele consegue até o final, que ele é novo. ministro. Em busca dos objetivos dele. Ele é ambicioso para conseguir mudar a situação financeira da família dele. Através da união e do cooperativismo. O pai que não consegue dar jeito nenhum de fazer dinheiro naquele momento. Vai gastando. Vai gastando. Os conflitos de geração. E não quer ouvir o filho que é um guri, né? Que é um guri. Assim como a mãe, Elisa, diz para o pai do Hans, diz para o pai do Hans, nós não criamos um filho burro. Eu acho que essa fala é uma grande virada que mostra que o pai para para pensar. Acho que ali dá o clique nele de que realmente eu preciso deixar meu filho ajudar lá. O papel da mulher bem destacado. Aí tu traz, Rodrigo, tu falou agora o papel da mulher e o Léo apresenta o roteiro para nós. A gente se encanta pelo roteiro, pela questão de ser verdadeiramente uma ficção e tirar a principalidade do padre. Porque o óbvio é contar uma história sobre o padre. Nós esperamos isso, né? Só que o padre, ele tem uma participação tão serena, tão importante, tão equilibrada de fazendo dentro do papel dele de padre com que as coisas se movam na família e na comunidade, né? Traz a questão da credibilidade. E a família do Hans tem até algumas sutilezas que a gente traz, né? A questão da participação da mulher da sociedade, do quanto os homens dão ou não dão espaço para que as mulheres exerçam efetivamente protagonismo e cargos de liderança. E isso o filme traz por meio da mãe do Hans, que é a Elisa, que é o nome da primeira mulher a participar de uma cooperativa em Rockdale, na Inglaterra, em 1844. Então, a gente faz resgates históricos e essas sutilezas a gente insere no filme. A cooperativa, ela nasce num contexto de migração, de colonização, onde havia uma segregação muito significativa, né, Betinho, por parte dos católicos e luteranos. Então, mas a família do Hans era de luterano e faz relação com o padre que diz, tudo bem, as crenças são diferentes, mas os problemas são os mesmos. Tem uma família vizinha que é um casal de negros e a gente traz para o debate do filme também a questão das desigualdades raciais e o quanto a gente mostra ali uma família de negros bem sucedida, produtoras de vinho. Então, a gente traz essas sutilezas para dentro do filme que extrapolam o cooperativismo, né, Léo? Que extrapolam a história do Cicred. Ele é um filme que ele pode ser apresentado em qualquer cooperativa, em qualquer universidade, em qualquer sala de aula para debater. Ele é universal porque ele é um filme de época de 1903, mas que debate temas tão atuais e que mostra que foi pela União, pela coerência, pela proximidade que as pessoas resolveram seus problemas na época e vai ser assim que a gente vai resolver hoje também. Mas ele tem uma liberdade para trabalhar essas questões tão atuais. Felizmente, é uma ficção, né? Sim. mas eu pontuei aqui católicos e luteranos, protestantes, enfim, esta não é uma situação, circunstância atual, tão dramática quanto era na época, mas ela era de agora, no final, no começo dos anos 80, casais que se formavam em famílias mais selecionais tinham pudores, assim, né? Mas, Léo, tratar disso naquela época onde isto era um problema verdadeiro também era necessário muito cuidado, né? Sim. Porque também mexe daí com ancestralidade, com situações bem sérias que aconteceram na nossa região, inclusive, né? E a gente colocar o padre ali que a gente, estudando o roteiro, a gente chama como é o mentor do Hans, né? É a jornada do herói lá, sempre tem um mentor, né? Sem falar de religião, diz o que você sabe. Isso. É o mentor, mas é o mentor, ele é financeiro, ele é o mentor de vida social. É o mentor intelectual, de focar na educação. Isso. Qualquer filme que a gente pegar de herói, ele tem, em algum momento, é o mentor, seja de Star Wars ou Harry Potter, né? Então, o nosso Dumbra Dora ali era o padre. E ele trazer esses valores que é o legado que ele deixou através da cooperativa, das associações que ele foi colocando. Essa foi a ideia, assim, né? E o quanto era forte isso que ele fazia de juntar todo mundo, assim, e de colocar nessas sutilezas que o Tiago fala de... O Hans chega com o padre e a mãe diz tá, a gente ajuda, mas a gente é luterano, tipo, não vai brigar com a gente aqui, a gente não vai ter as coisas em casa, mas enfim... Acho que é esse papel do padre de passar essas mensagens fortes que a gente foi conseguindo costurar ao longo da narrativa. Os padres germânicos que iam até Caxias rezar a sua missa, rezar a missa porque lá não tínhamos padres italianos, muitas vezes, né? Os nossos padres alemães aqui que vieram pra cá. Então, quanta mistura, não é tratado isso no filme, mas a riqueza do que aconteceu naquele momento de... Não tinha internet, né, gente? Não tinha telefone, né, gente? O Robertinho, e ser o Amistadeng? Ah, é sempre... A gente, como ator, a gente sempre tenta buscar o máximo de se aproximar. O Antônio sabe quando a gente está trabalhando, buscando personagem. Eu que escrevo personagens também, claro, os meus personagens são muito trabalho de pesquisa da imigração alemã, então a gente tem vários personagens criados e que a gente traz, mas no momento que tu faz o padre tem uma responsabilidade muito grande, até porque tu vem, assim, tu vem do teatro, né, então o desafio do teatro ele é completamente diferente, né, é muito diferente. Então, pra mim, foi uma escola, né, e tu trazer o padre em cena, a gente acaba, às vezes, tendo cuidado de... o físico, né, que tu tem uma herta sempre dentro de ti, né, tu tá... Porque o teatro é todo dia, todo dia tu tá no palco, e todo dia... Mas a gente conheceu a herta. É, mas esse sempre foi um desafio muito grande, eu sempre dizia o Léo, diz, ó, Léo, grita comigo, né, se tu vê que não tá legal, tá muito alto, e... Porque a gente no teatro tá sempre gritando, né, a gente tem que alcançar o último lá, né, da plateia, e empolgado da primeira, da fila, até o último, né, e o cinema é muito diferente, então, eu já tinha feito cinema, mas sempre aquelas comédias mais gritantes, né, aqueles pastelão, então, um trabalho diferenciado. Então, pra mim, foi um grande desafio, um grande presente, né, e a responsabilidade do próprio padre, e quando eu vejo no roteiro que o padre justamente faz, que é o Léo mesmo, diz, essa costura, eu percebo o quanto isso foi importante pro sucesso do Curta, né, porque é justamente esse caminho que eu acho que era importante o padre mostrar, e não ele ser o protagonista dessa história, né, porque ele já é protagonista na história por si só, né, se tu vai falar do cooperativismo, tu vai lembrar do padre, tu vai trazendo espetáculo, vai lembrar... então eu acho que essa costura e esse foi um desafio muito grande, botar essa questão bem sutil, assim, bem tranquila, serena, como foi falado, e trazer isso pra dentro do filme, eu acho que deu certo, acho que foi bacana, e a gente fica muito feliz de poder ter contribuído, diríamos assim. Tem uma contribuição muito importante do Betinho no filme, que ele era o nosso consultor de sotaque e das palavras, da pronúncia em alemão. Faz tempo? Eu acho que o maior desafio foi essa questão do sotaque, que a gente queria realmente fazer uma imersão, assim, queria viver o meu personagem, e o Betinho nos ajudou muito com isso, não é, né? O Betinho era mentor no filme Como Amit, pra você, mas também, né, ali no filme. E não só pro Zene, né, já para as pessoas. As pessoas pensam e falaram isso daqui é fácil, mas isso não é light, que é o Betinho. Você é todo autista, ó, vocês falam errado. Fala então errado, pra tu ver como é que é difícil, não é fácil, né? Acerta falar errado. É, acerta falar errado. Não é bem assim. E quantos queridos ele largou pra TG? Nenhum. Ô, Antônio. Nos bastidores lá? Nos bastidores? Algo bem, nos bastidores. Ô, Rodrigo, agora teve uma parte, assim, que pra mim foi muito marcante, que quando eu vivi esse momento, eu senti assim, começou. Começou o curta. foi quando a Milena mandou uma foto de uma filmagem do Betinho sentado à ponta de uma mesa, né, no papel de Amster, que é da cena, da refeição que ele tem com a família do Hans, com a Lore. Eu preciso te cortar, porque eu tenho essa imagem clara e eu queria puxar esse assunto com o Betinho. Agora, tu tava aqui comigo, nós tínhamos gravando. Sim, me arrepiei agora. Eu tava aqui. e eu disse, olha aqui. O Thiago encheu os olhos dele e disse, cara, o que é isso aqui? Porque tu olhava ali, bom, a gente não conheceu o Padre Amster. Eu disse assim, tu reconhece? Por tudo que a gente viu. Não, não existia o Betinho ali, tava o Padre Amster ali, com todas as figuras que a gente vê, todas as... Aquilo emocionou demais, demais, e eu pensei assim, o que a gente inventou, o que a gente tá fazendo, o que a gente tá fazendo, e o Betinho, ele, ele como mentor do Hans, né, é legal, porque ele é um mentor no filme, mas ele não é um mentor religioso. Exato, ele é um mentor que ele sabe a hora certa de chegar na família, de chegar pra mãe do Hans, e o Hans reclamando do pai, que o pai é teimoso, ele é cabeça dura, e se ele é cabeça dura pra achar que não dá, eu sou cabeça dura pra achar que dá, e o padre vem e diz, calma, tudo na hora certa, os pais às vezes são cabeça dura, porque eles querem o melhor pros filhos, então, ele, de novo, ele traz debates atuais, Léo, de geração, de conflitos geracionais, de que quantos pais hoje precisam conversar com os filhos pra resolver os seus problemas dentro de casa, a gente tá tratando isso de um filme de época, que se encaixa como uma luva em 2023, é inacreditável, o que o Léo e a equipe conseguiu construir, eu sou muito feliz, vou ter eternamente essa alegria de ter feito parte desse momento, só tristeza por na época ter pego o Covid, não ter conseguido participar como figurante, mas por isso nós vamos fazer um outro, Léo. Vamos fazer um outro, a gente resolve. o número de pessoas que acabaram pegando o Covid, que rapidamente teve que se realizar. Mesmo assim, muitas pessoas envolvidas, valeu. Essa coisa do Covid foi interessante, que teve o Réveillon, e a gente foi gravar de 16 a 17, deu uns 15 dias pra uma galera da equipe, pegou no Réveillon, e deu 15 dias pra negativar. A gente ia ter começado em dezembro. É isso, é bucho. A atriz sempre interpretar a Lore, foi assim no final, e no fim foi muito bacana, porque a gente conseguiu uma menina, a Maria Eduarda, de dois irmãos aí, por meio do intermédio do Betinho, e ela foi fantástica, né? A primeira vez dela, o Léo teve todo um cuidado também pra inserir ela no mundo da filmagem. Ela tem todo um estudo de teatro lá, na Courtois, lá com o Betinho e a galera, só que isso que o Betinho falou, o cinema é muito diferente, assim, Léo fez toda uma conversa com ela, e o talento estava ali, a gente foi só. Quantos personagens infantis no filme, Léo? Tem ela e o Hans tem 14 anos, naquela época já não era... É, em 1903, 14 anos, já era um homem, já podia fumar. Já podia fumar. Na frente do pai, claro, né? Sim, o pai que dava, o pai que dava. A família tinha um irmão mais novo, que também pegou Covid, aí foi na véspera da gravação. É, seriam três filhos. Seriam três filhos, tinha um irmão mais novo. Gente, eu quero conversar com eles, o Hans, né? O Antônio tem algumas histórias para nos contar, de bastidores, do que ele já fez, do que ele está fazendo. Esse guri está voando, olha, mundo afora, e vamos falar como foi essa engenharia para construir esse roteiro, não só do filme, o roteiro dos 120 anos, né? Que foram celebrados ao longo de mais de um ano de atividades. E eu quero saber do Betinho, se foi gostoso ter saído um pouco da herta, que é esse personagem que vai ser lembrado por séculos, milênios, e agora vai ser muito lembrado também por ter sido o Amstad. Na volta do intervalo, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. A Prefeitura de São Leopoldo está trabalhando por toda a cidade, com investimentos que garantem mais qualidade de vida. Sua contribuição constrói uma cidade melhor. Pague à vista o seu IPTU 2023 até o dia 31 de janeiro e garanta até 22% de desconto. Com o parcele em até 10 vezes, sem juros, com o primeiro pagamento em 10 de março. Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor rumo ao bicentenário. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo o que a gente precisa. Bem aqui, na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta à nossa Estação Hamburgo dessa sexta-feira. Uma bancada muito especial para a gente conversar um pouquinho aqui sobre tudo o que levou ao resultado que a gente vai por muito tempo poder conferir e que vai, com certeza, o presidente falava do quanto ele é atual em 2023 e o quanto ele será presidente fatalmente atual em 2030, em 2040, em 2050. Porque os conflitos, sejam eles os mais diversos tratados ao longo do filme, eles são próprios da humanidade. E por mais que a gente tenha evoluído, discutido de forma diferente muitas coisas, a gente continua precisando construir conjuntamente, discutir internamente os nossos problemas, e nos fortalecer cada vez mais uns nos outros. É sobre isso que, essencialmente, o Padre Amistad, os jesuítas, a obra jesuítica, trata de como a gente pode juntos trabalhar, olhar o mesmo horizonte, caminharmos juntos na direção desse horizonte. Isso que era tão óbvio para eles há centenas de anos, e o Padre Amistad e outros tantos, que, numa nova leva dos jesuítas, no século XIX, acabaram realizando obras. É impossível a gente falar do Rio Grande do Sul, por exemplo, mas é um legado que perpassa as fronteiras do nosso Estado e do nosso país. Esse legado, ele está presente em tudo no nosso Rio Grande do Sul, desde o século XVI, com as missões, as reduções jesuíticas, século XV já, até, claro, essa nova, essa retomada, depois de todo o processo também que eles tiveram de expulsão do Brasil e tal, lá no Império. E aí, com o Império Brasileiro, um novo momento, com a chegada dos imigrantes germânicos, a partir de 1824, a gente tem um novo momento e eles foram fundamentais para onde a gente olhar, para a educação, evidentemente, nem se fala para a religiosidade, é óbvio, mas para a formação de cidades, para a formação de hospitais, para a formação de cooperativas habitacionais. Bom, esse legado que a gente sente todos os dias quando a gente fala do nosso Cicrédio, quando a gente vive a nossa Cicrédio, o legado da cooperativa de crédito, onde todos nós usufruímos das conquistas que juntos a gente faz. Eu estava provocando, pessoal, antes do que que eles estão fazendo, o Antônio já comentou um pouquinho, o Léo já falou do que veio a partir exatamente da repercussão fantástica do filme, e a Milena já é uma parceira do Cicrédio há mais tempo, é isso? Há alguns anos já. Como é que foi pensar esse todo aí, né, Milena, que tem pontos fora da curva como é o filme, como foi um festival de três dias, com 120 atrações, os livros que recuperaram essa história, os jogos que fizeram parte das escolas, também foram levados para as escolas, como é que foi enxergar esse todo, assim, poder construir um calendário que culminou, a gente achava que terminava ali no início de dezembro, dia 28 de dezembro estava todo mundo lá em Nova Petrópolis lançando o busto do padre, com, claro, a Diana, né? A sua companheira. Evidentemente. Então, Rodrigo, o convite foi muito interessante porque, a pioneira sendo uma cooperativa não iria fazer nada que não fosse de forma coletiva e colaborativa, né? Então, já começou por aí. A gente fez uma série de encontros com associados, com coordenadores de núcleo, com colaboradores e, a partir das conversas, essas ações foram nascendo. Então, as pessoas diziam, poxa, o que você gostaria que fizesse parte de uma comemoração dos nossos 120 anos? Festa, nunca podia faltar, né? Festa. Uma festa, mas ok, mas uma festa, assim, vamos pensar que tipo de festa, o que essa festa tem que entregar para a comunidade? Então, assim, a gente queria saber mais da história da cooperativa, não tem um livro sobre a história da cooperativa? Então, as pessoas foram trazendo, poxa, como é que a gente envolve as crianças para conhecer mais? era um momento que a gente estava ainda construindo durante a pandemia. Então, você imagina, as pessoas estavam pensando nas ações com uma cabeça de, estou trancada em casa, quero alguma coisa que me ajude a sair, me ajude a ver o que está acontecendo aí fora, eu quero me movimentar. Uma das ações muito bacanas também foi a Ação Amor pelas Cidades, onde várias crianças, mais de 2.500 crianças, foram convidadas a fazer desenhos do que elas mais amavam nos seus municípios. Esses desenhos, depois, foram votados por muitas pessoas e originaram várias camisetas, estampas de várias camisetas que foram distribuídas em vários eventos da Pioneira, Assembleia, inclusive no festival. Então, foi uma obra coletiva esse circuito de ações, teve um jogo que você comentou também recentemente comigo, o jogo Cooperando em Comunidade, o jogo que fomenta o turismo na região, além da educação financeira, claro, e economia colaborativa, mas foram mapeadas quatro atrações turísticas em cada um dos 20 municípios que a Pioneira está presente. E é um jogo baseado em experiências reais, então as crianças jogam o jogo de onde elas querem ir. É muito bacana, esse jogo hoje está disponível em várias bibliotecas de várias escolas dos 21 municípios para que as crianças possam pegar e levar para jogar com a família em casa. Então, isso também é para valorizar o turismo, poder olhar para fora, saber onde quer ir. Então, foram muitas ações, mas todas pensadas e construídas de forma coletiva. O Padre Armistad volta no evento do dia 8 de dezembro, que é um evento que poderia se pensar mais institucional, porque ali envolvia poder público, envolvia, de alguma forma, acho que, imprensa. Entidades de representação do cooperativismo. de todo mundo. Todo mundo. E que foi extremamente experiencial, do início ao fim. Por que a solenidade tem que ser igual também? Não teve tempo ruim ali, não teve coisa chata. Começa que o mestre de cerimônia estava sentado de costas para o público, numa cadeira, de frente de um telão de LED que parecia muito parecido com a gabine de um avião. e a cerimonialista nos levando para viajar e o mestre de cerimônia fazendo alguns convites e todo esse processo contando imagens, trazendo cultura. A gente foi viajando pelo tempo e contando histórias sobre cada época da cooperativa com mulheres cantando, com grupos de dança, com apresentações artísticas alemãs, italianas, gauchescas. Futurísticas. Futurísticas. E tudo isso intercalado com os pronunciamentos de dois, três minutos e sem fazer saudação a autoridades. Então, algo dinâmico e que, somando tudo, eu não me lembro, Betinho, mas deu uma hora e quarenta, uma hora e... Ninguém viu. As pessoas achavam que tinham passado meia hora de tão... E daí todo o espaço com projeção mapeada como se o auditório fosse um grande avião e as pessoas estivessem viajando e curtindo essa história. Então, foi um espetáculo de novo. E no meio desse espetáculo teve a reprodução lá como grande encerramento, a reprodução do Caminho de Hunts para esse público. Muitas pessoas emocionadas e termina a reprodução do filme. O nosso mestre de cerimônia se levanta, se vira, que era o piloto do avião. A gente olha, é o padre Armstrong, em pessoa, o Betinho Klein sai do filme e está ali para fazer o fechamento de toda a solenidade. Era tu, Betinho? Era eu. Era tu. Piloto do avião. Ali não tinha o Léo para dizer fala mais baixo. Ali era teu chato. Ali era meu falso. Ele estava ansioso antes de começar. Deu para ver que ele ensaiava, ele ensaiava. Ele queria que fosse tudo perfeito e foi histórico, o Betinho também. A constituição do símbolo do cooperativismo. Toda a dramatização, todo o evento muito bem dirigido, pensado, construído. Muito lindo e, novamente, acredito que todos com artistas locais. Sim. É tudo associado da cooperativa. Eu acho que foi maravilhoso o conjunto da noite. Desde o início, desde a abertura, recepção, todo um cuidado. Eu acho que isso foi fundamental. Acho que foi simplesmente fantástico. O Betinho... Todo cuidado, todo processo. Tu já está na história como a Hertha. Não adianta. Tem o parque da Hertha, a aldeia da Hertha. A aldeia da Hertha. Que cresce a cada dia. Logo, logo, o pessoal vai lá ver o Beto Carreiro, logo, logo, vem de lá para cá para ver a Hertha. Fato, é questão de tempo, isso não é nenhuma dúvida. Já tem a Herthinha, os livros infantis, um espetáculo que vão eternizar, já eternizam a Hertha com diversas caras. Está na história por séculos, milênios, enfim. E, agora, fatalmente, as pessoas vão lembrar muito do Padre Amstead. Quantos personagens tu tem assim como esse que vão te deixar esse legado desse tamanho? Vão te lembrar mundo afora, né, presidente? Esse filme vai receber ainda versão, legendas em espanhol, em alemão também, né? Já temos cobrança disso. Uma das ações que a Milena comentou dos 15 projetos que nós tivemos no circuito foi um projeto chamado Retorno às Origens do Patrono que foi uma viagem feita junto com um tradutor e um pesquisador para Beckenried, na Suíça, onde nasceu o Padre Amstead, em 1851. Eu tive a oportunidade de entrar na casa dele que foi construída em 1841, uma casa de 4 pisos e 16 quartos. Nossa! Algo gigantesco e tu pensa mais ainda assim como é que ele abriu mão disso tudo, ele largou... Toda essa riqueza... a gente da prata, né? Era a família que liderava a cidade, eram os responsáveis por toda a cidade e para eles era muito natural que uma pessoa da família sempre em gratidão por tudo que tinham se dedicavam à coletividade, se dedicavam a fazer o bem pelo próximo e ele acaba indo para a Áustria em Feld que é um colégio jesuíta estudar virando professor e depois ele é designado a vir fazer o trabalho dele aqui no Brasil. lá eles conhecem toda essa história do Amistad, eles têm tantas anotações quanto a gente, ele é muito... agora eles querem fazer um monumento do Amistad lá, mas Milena, vamos ter que dar um jeito de fazer isso também. Mas faltava, sabe, 120 anos depois alguém voltar e agradecer lá, fechar um ciclo para que um novo pudesse se abrir. Então foi um momento muito especial. isso ainda é um tesourinho que a gente tem guardado, né Milena? Porque o que eu fiz de filmagens, de entrevistas, de fotos, de gravação, tem bastante coisa guardada, então... Vai virar algo bem legal. Vai vir algo legal pela frente. Nós achamos agora, a família achou uma caixa em Lucerne, com 42 cartas que o padre escreveu para a família na época, lá na Suíça, então nós já temos, já está pronto o projeto, Nunca ninguém aqui viu isso. As cartas de Amistad. A gente sempre via pela autobiografia dele o que ele falava daqui, mas o que ele falava daqui para lá. isso não existe. E a escola também localizou. Já está decupado isso? Tá, isso está tudo catalogado, já escaneado, e daqui a pouco a gente começa a fazer a tradução, com o Lucas, que é um amigo que a gente conheceu no projeto, que é um suíço que mora no Brasil e que nos acompanhou para fazer todo esse trabalho de... Que lê o gótico, escreve o gótico. Lê, escreve gótico. E o Lucas traduziu uma carta, que é uma carta que o Amistad faz para o pai dele. E só de ler essa carta, assim, já chora. E foi uma carta que ele escreveu em março de 1861, dois meses antes do pai dele falecer. Então é uma carta muito carregada de emoção. Então tem muita coisa ainda. né, Léo? Quanto mais a gente vai mexendo nas histórias, mais histórias vão aparecendo. E que bom que o padre gostava de escrever, né? Eu acho que nós tínhamos que ir para a Suíça gravar um filme. O que vocês acham? Tô apa, Antônio. Vamos lá. Eu tô. No dia da apresentação lá desse evento, no dia 8 de dezembro, eu me lembro do deputado Elton Weber dizendo eu fui por 20 anos. O Amistad. O padre da peça do teatro, né? Mas, Betinho, quem fica na história é tu, Betinho. É. Que tá eternizado numa película, num filme, né? A gente tem o Memorial Amistad também, né? Que tá em processo de reforma, em branco vai ter muitas novidades aí, né, Thiago? Inclusive, durante o festival a gente tinha o Amistad reproduzido em silicone. E uma coisa que o pessoal não sabe é que nas fotos que a gente tem do Amistad a gente não consegue ter clareza da tonalidade da cor do olho dele. E aí a gente tinha que tomar uma decisão sobre a tonalidade da cor que a gente sabia que era azul e era um azul claro. Eu peguei uma foto do Betinho e olhei bem pro azul do olho dele. E aí comparei com o que a gente escolheu. É essa daqui. Vai ser. Bom, pelo menos o olho o olho tá lá. O olho do Betinho tá eternizado. E é o mesmo o olho que os descendentes da família tem na Suíça, né? A gente teve a oportunidade de conhecer ainda. Ele tem uma sobrinha neta ainda viva, um sobrinho bisneto, o Tino, que é o último da linhagem da família. Menino de 10 anos apaixonado por futebol, apaixonado pelo Brasil. como essas histórias ainda continuam se conectando, se costurando, né, Rodrigo? Ô, Antônio, o que que vem pela frente pra ti, hein? Porque, claro, já tinha feito alguns trabalhos antes, já tinha uma experiência inclusive filmográfica, né? Mas isso vai te abrindo portas pra tudo, pra TV, em âmbito nacional, pra cinema, pra teatro, né? Exatamente. Então, o meu próximo trabalho vai ser o longa Chama Bebel, que vai ser dirigido pelo Paulo Nascimento e o Léo também vai estar no filme. Só se tem direção. Mais um trabalho que a gente vai fazer juntos. Bom. E também tô esperando novas oportunidades, continuando estudando, continuando aprimorando minhas habilidades e vamos pra cima. Como é que foi fazer o João Avelange? Criança. Ah, essa foi uma outra experiência maravilhosa. Eu fui lá pro Uruguai gravar uma série da Amazon e foi incrível. Também é um personagem que existiu na vida real como o Amster. Não tão santo quanto o Amster. E o próprio filme trata isso assim. Fala em corrupção é um título. É, não. Exatamente. Mas é um personagem muito interessante que eu consegui também pesquisar um pouco sobre a história dele. Embora tinha pouca coisa na internet pra aprender, mas é muito legal esse processo de construção do personagem que nem eu fiz com o Hans. Porque querendo ou não era 1903. Era muito tempo atrás pra gente conseguir ter uma imersão naquela época. Até eu já tinha indicado um filme de acho que 3 ou 4 horas que eu consegui assistir algumas partes pra ter uma noção de como era a vida naquela época. Como as pessoas funcionavam naquela época. sério. Lembra qual é o filme? É o... É... Não tô lembrando não, mas é um filme que é de... Não lembro. É sobre os alemães em Rússerick. Eu acho que é o... Ah, o lá, o... de André Heimann. 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 Ele tem momentos que ele mistura tanto de alerta como dramatical. É um filme de 4 horas, né? Ele conta a história da saída dos imigrantes alemães do Rússerick da Alemanha. Todo aquele processo até a saída da Alemanha pro Brasil. Então é interessante o filme. Foi gravado ali na região do Rússerick. Aquela cidade cenográfica, aliás, é uma cidade que virou um espaço crítico. Ele tá preservado. Eles fizeram uma coisa fantástica. se eles tivessem pegado Santa Maria de Ereval, lá na cidade. Então, quase linha imperial. Falando do filme, eu lembrei daquele outro filme gravado em Santa Maria de Ereval, o Valarraide, que é fantástico também, um documentário. Eles transformaram a cidade toda numa cidade cenográfica. Pegaram todos falaram dos voadores durante um período de gravações e hoje a cidade continua como cidade. Que trauma seria isso no Brasil? Mas, ô Tiago, a linha imperial é quase isso? Só vivem em pessoas. A gente tem salvo raro. É o maior núcleo dedicado ao cooperativismo no mundo. Isso é verdade. Isso é importante a gente trazer das curiosidades do desconhecimento que existe na nossa região e a gente não valoriza. Costuma valorizar o que é de fora, de distante e não valoriza o que é daqui. A linha imperial, que é onde nasceu, onde foi fundada a cooperativa na terceira tentativa, porque houveram duas tentativas anteriores no centro de Nova Petrópolis, no Stadplatz. Em setembro de 1902 houve um temporal que derrubou a sociedade e tirou o alvo e não foi possível realizar. As pessoas foram para casa e veio o temporal e, de fato, a sociedade chegou a rua e parte. E em outubro estava prestes a iniciar também e daí a esposa do então médico na época, que era um médico de conhecimento, ela estava numa situação de saúde bastante dificultosa e chamaram o padre para fazer a extremunção da senhora e também foi cancelada a Assembleia de Constituição. E daí vinha aquelas coisas, né, Rodrigo? Isso aí é um sinal de Deus e que não é para a gente fazer isso. E acho que o padre, honrando o seu DNA germânico, muito take-up, né? Não, nós vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer num outro lugar. E daí foram para a linha imperial no salão de um dos fundadores que era o Nicolaus Kiel, onde funcionava uma cervejaria, então a cooperativa foi fundada dentro de uma cervejaria com pessoas, muitas pessoas da comunidade da linha imperial. Que hoje é pertinho, mas na época não, né? São seis quilômetros, na época não era. E nós temos ali, muito próximo a primeira sede que era a casa do gerente, a gente diz que nós criamos o home office em 1902, o pessoal ouve falar disso agora. Em 2020, mentira, já existe no Cicred desde 1902, a segunda sede, a primeira sede própria que é o prédio da Caixa Rural onde funciona o memorial e uma agência de 1952, a Pedra Fundamental inaugurada em 1954. 50 anos de home office e dá certo, viu? Dá certo, lançaram um prédio maior, a escola, que é uma escola em homenagem ao padre, a casa paroquial em Chaimel, construída em 1905 para o padre morar, ele ficou pouco tempo ali porque depois ele foi levar o cooperativismo para outras regiões do estado, a igreja onde ele foi páraco, o túmulo com os restos mortais na frente da igreja, a praça em sua homenagem, um monumento, então existe ali na linha imperial uma série de elementos que remetem ao cooperativismo e segundo a própria Aliança Cooperativa Internacional, o Ariel Guarco, que é o atual presidente em 2019 em Nova Petrópolis, ele me disse, eu não conheço no mundo um local com tantos elementos voltados ao cooperativismo, então efetivamente é o maior sítio histórico do cooperativismo no mundo. A gente tem algumas imagens, algumas poucas imagens só para a gente ilustrando um pouquinho, olha só, essa é a câmera do Léo. Está aí o Vitor, um pai muito rude, o filme é um filme muito... Um bom alemão. Não rude no sentido de... Um alemão natural, ele era naturalmente alemão no filme, mas ele é um filme assim, o Léo fala curta, 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 parece que tu vai começar a assistir logo a cabo o filme, né, Léo? Sim, são mais de 20 minutos. Ele é um filme tenso, ele é um filme que ele tem momentos de maior serenidade, mas ele tem momentos de tensão, ele é um filme que tem um set bastante escuro, assim, com luz de velas, então ele vai te dando uma angústia o que vai acontecer e quando termina de assistir parece que passou uma hora, assim, ele te entrega isso, eu sinto isso, eu não sei o que... Ele é caudaloso. Ele é caudaloso. O nosso estente... Nosso trabalho no roteiro foi que eu falei essa coisa da jornada do Herói, de pegar uma estrutura de roteiro de longa... Aí está todos envolvidos no filme, num dos set de filmagens que foi em Picada Café, quem visita o parque Jorge Kuhn é o armazém ali do parque. Todo adaptado para filmagem. Todo adaptado para filmagem. Aqui eu roubei numa reportagem... Ah, fala aí, Léo. Isso foi a nossa exibição durante o Festival de Gramado, no ano passado. O lançamento público dele. É, o lançamento público, o Festival Internacional de Gramado, ali o Cassol junto, o Cassol que é o roteirista que escreveu comigo e que dirigiu o Caminho do Filme, que é o nosso documentário sobre a produção. Tem ele, nosso montador, que não aparece muito. Mas vamos ali com... O Caio. O Caio não está na foto, mas é o Caio. O nosso diretor de fotografia. O nosso diretor de fotografia. O nosso diretor de fotografia do filme, né? É, vou ter que lembrar do Caio, diretor de fotografia, e da Pauli, que é a... Essa foto ali, se a gente... Eu não sei se dá para voltar, a Milena pode contar. Essa história é extraordinária, né, Milena? Deixa um pouquinho aqui para nós, por favor, anterior. Isso. O seu rock. O seu rock. Quando a gente foi fazer o trabalho de buscar figurantes, né, conversando com o Léo, nós temos que buscar figurantes da região também. Claro. Não só os atores principais, mas vamos buscar os figurantes. E aí a gente soltou uma propaganda na rádio que quem quisesse ser figurante poderia, então, se inscrever. E foi muito interessante porque o seu rock, ele fez contato comigo, e ele disse, olha, eu estava aqui ouvindo rádio, ele é criador de ovelhas, ele estava... que cuida do confinamento das ovelhas. E ele estava ouvindo a rádio e daí ele não tem celular, então ele pediu para o filho dele anota esse número aí e manda um WhatsApp para mim. E daí o filho dele me mandou um WhatsApp, mas ele estava conversando com ele, então ele queria vir participar das filmagens. E as filmagens, né, tinham um valor super simbólico, ele queria mesmo era participar, ele queria ver gente. Então ele foi, né, se vestiu, se prontificou e participou ali das filmagens. Então foi bem bacana também o envolvimento da comunidade nesse processo. Ó, aqui com o teu pai, né? Felipe Kallenberg, né? Paizão. Paizão, é. O Felipe teve uma atuação assim, ele deixou o filme tenso, né, mas no final, como todo bom filme, a gente vê que ele amoleceu o coração e o papel do Hansen, da mãe da Elisa, da mãe do Hansen, o papel de... Sonhando, né, Betinho, que a gente falou no começo, de ir acreditando, de não desistir, de tentando convencer por meio do diálogo, da conversa, não da forçação de barra, acho que essa é a grande mensagem que o roteiro do filme traz para nós. E tudo isso trazendo a história do cooperativismo. O Tiago, tu fala no programa, no lado B do filme, né, do caminho de o Hans, o caminho do filme. Ai, ai, ai. Tu fala que o principal, tu já falou isso aqui na Vale também em alguns momentos, tu fala que o principal problema que existe hoje é o desconhecimento em relação ao cooperativismo. e ai, a linguagem do cinema, ela vem a reforçar isso. E ai, tu fala também no filme que se fizermos as coisas do mesmo jeito, que continuamos tendo os mesmos resultados. E o filme é justamente uma provocação de que se nós queremos ser mais efetivos na comunicação com os diversos públicos, o Roberto Rodrigues, que é nosso ex-ministro da Agricultura, ex-presidente da OCB, da Aliança Cooperativa Internacional, ele sempre fala assim, nós somos bons de falar de cooperativismo, entre nós mesmos, cooperativistas. O desafio é falar para fora, para a sociedade, o Dado Schneider também fala assim, o Extra Muros. E o cinema trouxe isso para nós. O cinema é uma possibilidade de atingir públicos inimagináveis que vão assistir o filme porque gostam de cinema, gostam da arte, gostam de todo esse universo e que nunca talvez pensaram em estudar o cooperativismo, mas é pelo cinema que vão ter acesso. Quem gosta de cooperativismo vai assistir o filme igual. Mas agora, para quem nunca imaginou conhecer o cooperativismo, vai ter essa oportunidade por meio do filme. E uma outra entrega importante, Rodrigo, que o filme traz, é dar para as gerações mais novas, especialmente para as crianças, eu trago isso no depoimento dos bastidores também, o quanto as nossas crianças hoje, elas estão totalmente desconectadas daquilo que os nossos pais, avós e bisavós viveram na sua infância. como é que era a vida dessas pessoas. E o filme, ele começa assim com uma cena mostrando toda a família debulhando milho na mão. E era atividade profissional da família e todo mundo trabalhava, as condições de vida difíceis. Então, ele traz essa realidade antiga, mas não distante para que as nossas crianças também possam valorizar tudo que nós temos hoje enquanto sociedade. foi construído com o trabalho dessas pessoas, dos nossos antepassados. Maravilha. Senhoras, a gente está chegando ao final do programa de hoje e é claro, o programa de hoje tem mais o período do filme ainda. A gente vai ter a exibição do filme, especialmente nesse lançamento aqui na Vale TV agora, mas ele também vai ter alguns horários alternativos para que as pessoas possam olhar ele individualmente também nos próximos dias. Mas fazendo essa recuperação, eu quero agradecer muito vocês, primeiro, pela persistência na arte, né? Leonardo, Antônio, Carlos Alberto, Klein. A persistência na arte foram dias difíceis que a gente viveu nos últimos anos, de necessidade de persistência, de necessidade de reinvenção, a palavra reinvenção vai fazer isso para o tiozinho que não tinha muita escolha, né? E o artista, de certa forma, ele teve muitas limitações não de apresentar a sua arte, mas de faturar com isso, né? Então, que bom a gente tem a oportunidade de ter juntos aqui na nossa região essa riqueza cultural que envolve desde a nossa riqueza material, né? Todo esse patrimônio ao céu aberto, como essa casa que a gente viu, como a casa que vocês escolheram de última hora para fazer uma locação, né? Nos últimos dias. Foi difícil de encontrar, mas é, encontramos. Quase terminando a vocação, essa aqui, vamos fazer, vamos deixar ela redonda aqui, porque, claro, também é preciso que a gente continue fazendo restauração, né, presidente? É um dos desafios que a Cicrede tem, inclusive, de apoiar que comércios se desenvolvam dentro de casas históricas. esse é um desafio que o Daniel Hellebran se conversou muito com a gente sobre isso. Tem o bicentenário como porno de fundo. E aí, claro, a arte humana, né? A arte através da damasurgia, através da dança, através da literatura, dos seus mais diversos espectros. Dessa economia criativa, né? Que, claro, passa pelo artesão por um lado, mas que passa pelas artes tal como a gente conhece de outro, né? Então, coisa linda a gente poder olhar dentro de um projeto tão grande, um produto de tanto valor. A gente vê uma quantidade de pessoas envolvidas ali num set de filmagem, numa das locações, né? Imagina o todo que está envolvido dia a dia para fazer não só com que se perpetue essa história, mas que a gente possa repensar o caminho da nossa própria história, né? Nós como comunidade, como cidades, como civilidade, né? Então, acho que esse é o desafio. Continuamos caminhando juntos, cada vez mais coeridos, num caminho que a gente escolher caminhar juntos, simplesmente. Eu vou pedir para os nossos participantes da bancada se despedirem e vou deixar vocês todos aí com o caminho do randos. Pode ser? Leonardo Peixoto, meu querido amigo, que bom te ter com a gente. O teu ponto final? Foi um prazer. Eu quero só citar, como sempre eu gosto de fazer, toda a equipe do filme. Eu disse mais uma vez no lançamento de uma gramada que a equipe me mirou alto e acertou, né? Então, sou muito grato para o pessoal que andou comigo nessa jornada aí. Muito bem, presidente Thiago Schmidt, muito obrigado pela presença. Agradecer, Rodrigo. Obrigado a ti pela oportunidade de dar espaço para a gente estar falando disso. Acho que é importante a gente dar luz para as coisas que agregam valor também na nossa região que é possível produzir coisas com muita qualidade na nossa região em todos os espaços de arte que a arte pode caminhar assim de forma paralela, equilibrada e linda junto com os negócios, junto com as empresas, que as empresas possam reinventar a sua maneira de se mostrar para o mercado e de valorizar os seus produtos. e agradecer a ti, Léo, em nome de toda a equipe porque a gente ficou muito orgulhoso por seres da nossa região, seres um associado da cooperativa, o Cassol também que ajudou com o roteiro tem todo um conhecimento de cooperativismo e ele pela primeira vez ter oportunidade, toda a equipe, Betinho, Antônio, a interpretação de vocês, os demais atores, a gente tem orgulho demais do resultado final, a gente não imaginava que seria tanto, mas foi mais alto do que nós tínhamos mirado e acho que internamente olhando do lado de quem planejou tudo dentro da cooperativa, junto com a Milena, acho que a gente ficou muito feliz com o resultado, né Milena? E muito esperançoso de ter outras oportunidades de continuar seguindo esse trabalho. Antônio Zeni, nosso talento juvenil aqui e fazendo sucesso no mundo afora, que bom te ter com a gente, parabéns pelo teu trabalho, sucesso na tua caminhada, né? Muito obrigado, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer ao Léo também, que foi um presente esse personagem para mim e agradecer a toda a equipe que a gente, juntos, a gente conseguiu entregar esse resultado desse filme. Parabéns, Hans. Helena Graves, obrigado pela presença, até o ponto final. Obrigada. Queria agradecer a todo mundo, né, e também aos figurantes e colaboradores que participaram, além de toda a equipe técnica, né, a gente envolveu muitas pessoas, pelo menos mais de 200, né, Léo, nessa produção e que ficou muito linda e que leva o cooperativismo de outra forma para as pessoas. Obrigada. Nosso sócio, Betinho, obrigado pela presença, Eu sou sócio. Tu manda aqui, né? Tá aí a tenda da Hertha, tá tudo aí. Bom, eu só tenho a agradecer, agradecer mais uma vez por estar nesse espaço e dizer parabéns aos cicliantes de 120 anos por todos os movimentos, né? E agradecer o Léo, eu já agradeci várias vezes pela oportunidade, pela escolha e também pelo carinho que a gente fez esse trabalho. Então, a gente só se sente feliz, né? Obrigado, obrigado, Diana. Obrigado. Senhores, agradecendo a sua presença fantástica aqui dessa turma, mas sobretudo o carinho da tua audiência, a gente fica por aqui convidando vocês a acompanharem agora com a gente o Caminho de Hans, né? Quem quiser procurar um pouco mais, tá no Vimeo, tá liberado já o Caminho do Filme? O Caminho do Filme ainda não, né, Léo? Ah, então tá, eu tive acesso, então, ali, tá bem, desculpa aí, então, em seguidinho, o Caminho do Filme também, que curti o filme, depois tem a oportunidade de ver a sequência dele, os bastidores dele, mas um convite muito especial para que a gente, a partir daí, siga construindo comunidades melhores tal como a Cicred nos provoca e nos entrega dia a dia junto com todos os trabalhos que fazem cada uma das cidades, os bairros, as regiões onde está presente. A gente fica por aqui, voltamos na próxima segunda-feira a partir das 20 horas ao vivo com vocês. Até lá! Vitor, por que tu não me falou antes? As crianças... A gente pode pensar numa outra solução. Alguma saída juntos. Eu vou te sete novo. Eu já decidi. Valendo... É! Presta, Denzon. Quero que tu pegue esse teu caderno aí e vai lá no Miguel. E anota o preço das coisas tudo. Pra gente saber o que vai comprar, assim que eu vender essa piseira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Paba, aprendeu a piseira? Ainda não. Mas logo eu resolvo isso. Tem que ter outro jeito, mãe Paba. Não! Eu decidi que esse é o melhor jeito. Não tem outro caminho. Tu não sabe de nada. Me obedece e trabalha. Eu tentei, mamã. Meu filho. Tu tentou. Não te preocupa. Mas tu não conseguiu. Ele tentou. O Miguel tem cabeça de comerciante. A gente precisa achar um outro jeito. Uma outra solução. Ai meu Deus. Tá bom. Não é momento pra briga. Só pra decepção mesmo. Na verdade. Eu não tenho? E eu sou de que você vai deixar de comerciante. Eu sou de que você fala. Não, mas tem certeza. Tem certeza. E aí? E o senhor? Amstead. Pátria e teu todo Amstead. Prazer. Será que tu pode me ajudar? A minha mula empacou. E ela tá com seite? Dá pra levá-la junto com a nossa becerra. Se o senhor quiser, me acasse aqui perto. Tudo bem, Hans? Tudo bem, mamã. Esse aqui é o Padre Amstead. Ele tá precisando de Tiago pra mula dele. Padre, a gente pode ajudar, mas essa é uma casa de luteranos. Ah, mas não te preocupa. Agradeço mais ainda, viu? Venham. É por aqui. Não. Por quê? E esse caderno, hein? Ah, eu... Eu só aprendi a escrever mesmo. Eu não estuto em nenhum lugar. Eu gosto de anotar as coisas. Mas se tiver oportunidade, aproveita. É a melhor forma de conhecer as coisas. Alô, come. Hans? O que está fazendo aí? Amstead. Eu tava procurando o senhor. Você me falou que... que o seu tacho tava a ver coisas novas. E eu queria pedir ajuda. Mas o quê que está acontecendo? Mãe Baba quer vender a flora. A nossa bezerra, porque... a gente não tem dinheiro pra quase nada. Mas pra quê tá faltando dinheiro na casa de vocês? Outro dia, eu... eu fui trocar a nossa produção com... com o São Miguel. Porque os amigos do meu pai falaram que iam jantar na nossa casa. Eu não tenho interesse. Parece que o que eu tenho não falha em nada. Tudo que tu tem aí dentro? Eu tenho muito chá. Meu Deus. Eu consigo levar um pouco de açúcar? Um pouco mais de milho... Sim. Mas quando eu cheguei aqui... ele disse que o que eu trouxe não... não valia quase nada. Aí o Pablo decidiu vender a bezerra. Os amigos que foram lá fazem até Finho e... e a gente não tem nada. Victor, muito obrigado por nos receber. Estamos visitando todos os amigos da região pra mostrar o nosso vinho. Espero que vocês não reparem na simplicidade da casa. Que uva que é isso? Na verdade são dois tipos de uva. Fica um gosto só nosso. Experimentem. Eu tomei uma decisão. Vou vender a bezerra. Daqui a pouco ela tá pronta pra dar leite. Mas é fácil de vender. Mas, Victor... As crianças firam a nascer. O nome dela é Flora. Por favor, não vende ela, Paba. Não vende, Paba. A gente vai achar uma saída. Vamos pensar numa solução. Eu já decidi. Deve ter outro jeito de resolver isso. Isso é um problema aqui de todo mundo em volta. Quem tem o moinho e tem vinho tem um pouco mais de dinheiro. Mas quem só tem o milho e a uva tem bem menos. Mas se é um problema de todos, tem que ser uma solução de todos. Mas como que é um problema de todos? Se todo mundo aqui na volta não consegue nem comprar e nem vender, isto não é apenas uma coincidência. Isto é um problema de todos. Antes imagina uma estrada, uma pedra enorme no meio do caminho. Se eu fosse tentar tirar ela sozinha, eu não iria conseguir. Eu e tu junto? Também não. Mas se todos nós fizéssemos força para o mesmo lado, o caminho estaria livre. Entendi. Sabe, Hans? Aqui em volta, quase todo mundo já está fazendo parte do pão do Forain. Quietos, Colónios. Até já tem uma caixa de poupança na casa do Neumann. Às vezes a solução está na comunidade. De todos fazermos juntos. Entendi, entendi. A ajuda todo mundo daí. Isto mesmo. Eu vou pensar nisso. Hans, tu é um bom rapaz. Obrigado, gente. Foi. Até logo. Até logo. Hans! Tu vai pra casa? Não. Eu vou andar pela comunidade. Ai, pai. Ai, pai. Tentê, Isis. E aí, pai, pai. Tentê, Isai. Música 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 Baba, o que tu sabe sobre essa caixa na caixa do Neumann? O suficiente E não é um jeito de guardar dinheiro e... Luiz! Eu já disse que nessa casa a gente trabalha E se precisar vender alguma coisa, vende E se precisar, trabalha mais Mas Baba, é só porque... Senta! E eu falo Não quero mais ouvir falar disso E hoje eu vou num comprador mais longe que eu descobri Quero que vocês cuidem da plantação e dos bichos Verstand? Música Atenção, brother. Bom dia. Bom dia. Seu pai está? Não. Ele está longe hoje. Estamos almoçando. O senhor almoça com a gente? Eu estou até curioso. O cheiro está bom. Venha. Dona Elisa, quero agradecer o almoço e a recepção. E a minha visita também é para agradecer o dia que a minha mula, a Tiana, ficou empacada. Bom, a gente fica feliz de ajudar, Amistad. Amistad, eu tentei falar para o Papa sobre a caixa, mas ele não quis conversar comigo. Anos, tudo há seu tempo. A caixa só funciona porque é uma cooperativa. Entra quem quer e se compromete. Sem pressão. É que o Papa é desconfiado com a pensatura. Às vezes os pais são com a pensatura para proteger os filhos. Mas neste caso, não precisa ficar desconfiado. Lá tudo é votado. E o que a maioria decidir é o que vai ser feito. Mas, isso não é coisa de católicos? Não, Dona Elisa. Lá entra quem quer. Já tem gente da linha imperial, do Stadplands e do Faria Lemos. Entendi. É uma lástima não ter encontrado seu marido. Bom, agora tenho que ir. Nós temos uma reunião importante lá na caixa. Um bom retorno, Padre. Até logo. O Papa ainda não chegou? Não. Ele disse que ia longe hoje. Acho que eu fui nessa reunião da caixa que o Ampstas falou. Meu amor. Eu sei que tu quer descobrir uma coisa diferente. Mas teu pai já foi negociar a beceira. Eu sei, Mama. Até a Lore já te assistiu. A senhora já te assistiu. Mas eu quero aprender o que eles fazem. Fica em casa, meu filho. Teu pai já vai chegar. E tu ainda não comeu nada. Se a gente não aprender nada novo, daqui a um tempo o pai vai... vai vender outro bicho. Ou... ou outra coisa que a gente gosta. Hans. Então, vamos lá. Vamos lá. Como é? Hoje estamos felizes, tem um pessoal da rumba até aqui. Que bem, que bem. E está cheio essa rumba. Não. Tudo certo? Não. O comprador que tinha queria pagar pouco. Tentei outros, mas não deu. Tudo igual. Pouco dinheiro. Está preocupada? A Lori está triste por causa da bezeira. Foi difícil fazê-la dormir. Bom, agora não tem mais com o que se preocupar. Tem alguma coisa para comer? E Han saiu. Foi na reunião dessa tal caixa. Eu disse que não precisa dessa caixa. A gente precisa trabalhar para resolver nossos problemas. Eu sei o que tu disse. Mas, Han, quer descobrir uma coisa diferente. E não desiste. Nós não criamos um filho bobo. Vou pegar a tua comida. Obrigado. É a sua mãe. Cheio. Que? Pessoal. Pronto. Naかなか. Pessoal. Reafirmo. Que nosso objetivo... É mostrar... Para toda a comunidade. Que se aproximar da caixa. É bom para todos. Para todos. não podemos acreditar que ter esse benefício apenas para o grupo que já se integrou é o suficiente socorro de Kina até as crianças podem ter uma dessas até as crianças a cooperação nos torna fortes temos que mostrar que entrar para a caixa é sinônimo de autonomia de independência de liberdade olha o filho do Vitor oi Hans olá gente este jovem é o meu convidado para conhecer a caixa seja muito bem-vindo rapaz não quer que a gente pode te ajudar então mãe Pava nunca sabia muito sobre a caixa mas eu quero participar eu quero se ele é cabeçatura de não querer eu sou cabeçatura para querer entrar olha Curi se tu traz umas moedas e um documento a gente já pode abrir uma dessas para ti mas tenta trazer o Pava junto o dinheiro depositado logo começa a render e se ele quiser fazer uma melhoria em casa comprar uns equipamentos umas ferramentas ele pode pedir um empréstimo para isso que serve a cooperativa Tânxian logo volto até logo tchau 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 Senta. Consegue ofender? Não menti. O preço não estava bom. Senta. A mãe disse que não criamos um filho bobo. E parece que esse problema tu tinha errado por todo lado mesmo. Me conta o que tu descobriu lá. Onde? Lá, nós nos reuniamos que tu foi te meter. Então, a caixa fica na casa do Neumann, que é o charito. E ele me disse que se a gente levar umas moedas, ele conseguia abrir uma roupa muito bem. Então, a caixa fica na casa do Neumann, que é o charito do Neumann, que é o charito do Neumann, que é o charito do Neumann. Mas que temor é essa? Já teve umas 10 pessoas aqui procurando a farinha. Hoje vamos entregar na região toda. Depois buscamos pagamento. E aí? 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 E aí?